Chapéu Encantado Chica e Xaveco foram a chácara do vovô Miguel. Lá, Chica perdeu o chinelo, a chave e o cachimbo do vovô. Vovô ficou zangado e pôs Chica de castigo no quarto. Chica achou um chapéu antigo e pôs na cabeça. O colchão estava macio e Chica dormiu de chapéu. Ela acordou com a cabeça cheinha de ideias. Ela disse para o cachorrinho. Agora já sei onde pus o chinelo, a chave e o cachimbo do vovô. Oh, Xaveco, eu acho que este chapéu é encantado. Os cactos Agatha é técnica em plantas. Ela levou Edson para observar cactos. Estas plantas são cactos. Vivem em lugares muito secos. Edson pergunta admirada. Como os cactos podem obter água da terra seca? Os cactos absorvem a água da atmosfera, isto é, do ar. Edson tem muita admiração pela inteligência de Agatha. Rubens ganhou um par de patins. Constança foi ensinar Rubens a patinar. Ela fez alguns passos difíceis. Rubens foi imitar Constança e... Pumba! Caiu! Ainda bem que ele caiu no meio das folhagens. Constança disse sorrindo. Você precisa de mais uns treinos, Rubens.